E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É a profecia, você que mete o louco nas ideias, vem achando que é bom, vai somar cacete, porque o pai tem lima boa, pra poder ter outro, você não ajuda, é o mordinho que seguiu o trono banquete. Eu mesmo era um banquete, pode crer, agora eu falo os fatos reais, se sobrou o Judas Cariote era algo, enquanto os outros doze seguem reais. Os doze seguem reais, mas com doze reais, cê não faz uma compra nunca que alegra seus pais, mas nóis da volta tranquilo, porque aí minha tristeza aí. Fiz a compra no Mac Vaco e foi só mandando o Vale. Ele se defende put, pega todo o dinheiro pra ganhar put, não posso encher minha casa com doze reais, mas uso o que eu tenho pra poder ajudar no gás. Aí, mas tem ideia, cê faz a rap em cima desse 100%, sempre respeitando cada tempo, no momento vim botar pra cê que você tá fora dessa linha do tempo. Cê é fraco, amassado, mas cê put, nas ideias cê é inútil, o que eu mostro eu sei que cê tem resposta, mas nóis não gosta de ouvir essas ideias que arrasa. Pra mim, você é fraco, mano, tá ciente que não tá em casa, mas agora nóis veio pra pegar pico 3, se você moscar, nóis te amassa. Nóis te amassa, chega tranquilo, chega calmo, coisa delas, já te observa, escreve rimas como esposo salva. Cê falou que eu não tô nas chagas, só que respeita Aguinaldo. Cê não sabe que isso é Copa do Mundo, não é patriciano, é só pra Ronaldo. E na aldeia eu já sinto representado. Por isso, meu mano, cê sabe que eu pego seu sangue igual o destilado. E destilado tem MC bom, destilado é MC que não faz dom. Desse lado que acha que é o apocalipse, e desse lado que fez o armagedom. Falou que tá doidão de Budweiser, por isso você tentou fazer gol e bateu na trabe. Bateu a nave, amigo, pra mim você é fraude. Cê percebeu por que você perdeu o primeiro round? Por que bebeu cerveja, pensou que era playground? Falta pra sua cerveja, hoje eu que vou chutar seu palco. E é um balde de gelo, cê sabe que hoje eu tô com seu sonho e seu pesadelo. Respeita sua quebrada, mas vamo lá, vamo falar, aqui é terra da garoa. Cê subiu pra apanhar, então foi à toa. Vou te falar como é que é, que cê vai voltar e vai ser de ré. É no minha fé, cê não vem testar, até porque não vai ter como me amassar. Faltou grafite no seu lápis, não tem coro pra ganhar. Só que você é infame, tem como te amassar. É hoje que o grudinho virou ricame. Daquele jeitinho, porque eu tô bem à vontade. Té da terra da garoa, eu da ilha da tempestade. É fico, meu grudinho, tô fazendo meu freestyle. E hoje eu trouxe uma demorca de punchline. Só que aqui a rima é crônica, pesado mesmo a ponto. Já vá lá, tuas placas tectônicas. Demorando aí, eu vem, tu vem, eu vem, eu vem. Cê é da ilha da tempestade, eu sou puro conteúdo. Sou o Mag, que tá em volta e tá pronto pra comer tudo. Cê tá pensando que é o queixará. Cê pode vir acelerado, tô pronto pra compelar. O Mag come tudo, só que ainda é muito fraco. Passou vinte e quatro tempestades, não afundou meu barco. Poxa, por isso não é que eu vou falar. Foda assim o Mag, o pirata sempre vai belejar. Não, você que acha, por isso cê tá gostando. Meu afogado há seis anos e tá aí se ilusionando. Aí, parceiro, eu vou te falar, por isso que eu rimo. Meu barco afundou faz tempo e eu fiz um submarino. Corre afogado. Só que eu fiz amizade e não negócio. Porque eu sei que uma coisa eu posso acima. Promete que você tem certo de confiança. Até mesmo você pode ser auto-sabotado. Só que eu penso o povo mais à frente. É por isso que agora eu faço bem assim. Promete que eu possa morrer sendo o seu mano falho. Todo dia eu vou dar o melhor de vista. Demorou, você vai dar o seu melhor. E com certeza tá ligado que eu posso acontecer. Derramento, ó. Cê pode dar até o seu melhor. Que o meu pior vai acabar com você. Cê tá entendendo como é. Eu vou te bater até por tempo, seu argumento, eu tenho uma resposta. Feito o negócio com o seu pior lado. O contato tá na sua mão e a faca tá nas suas costas. Cê tá entendendo como é. Cê não progredi. Cê tá ligado que cê já mandou ideia torta. Falaram isso pra mim no começo do progresso. E hoje o José tá batendo lá na porta. Tô sentindo o seu melhor. Tô ligado o gosto, moleque, tá pra ver. Aí, aí, aí. Fechou, 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 fechou. Desafiou, mas não é verdade e vê desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei. Na moral, desafiou, agora vai levar o pau. Tem que saber se você vai ser isso tudo. E você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, o desafio aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira. Irmão, as palavras é uma glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. Não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Tem que saber se você vai perder pra mim. Sim, porque sou contra mentira. Falou que o verso é uma glock que atira. É uma glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente. O jogo não vai, agora é que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente, de arma, sauda o pente do cabelo. Você não se empolar, não vai tomar no seu cu. Foi que você tem que ir lá na zona sul. Aê parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência. Eu vou lá na zona sul, foi na zona este. Eu vim da quebrada e rimou pra peste. Agora a gente se atrapalha. É dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. O que é que tá contando mentira? O cara da norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar num som com você é vacilão. A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão. Acima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Não, 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 não. Eu sou de jovem, por isso que se repassa. Te amar de jovem, que eu sou jovem, que eu sou jovem, que te ataca. Eu passando mais uma marcha. Sei que você é jovem, só ativo e tenove. Mas mano, minha ativa o dia bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo andando. Vai que o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock. Que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é fraco, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando. Melada, meu parceiro, o peito está comigo. Suazinho, você não tira ela da tiara. Então pega o peito e gato. Que se faz a rima louca. Magrão tá de peito e gato. Tá fudido que hoje é soba. Só pede. Oh, 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 oh. Tá bravo, tina. Só que tão bravo, mano. Só que cê tá fudido. Cê falou do backland, tá que não é nóga. Entou nenhum rosto comigo. Aguentei honrado, parceiro. Ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa. É dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Mas se for aí, você já vai se fuder. A do pente eu vou fazer acontecer. Já perdi um empobado. Eu já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai, meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele ir para o impar. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Vem na mão um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu poder de quem tá aqui na tua frente. Contra a rima, você quer falar. De perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele ir para o meu parceiro. Que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo. No momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá com a rima, você tá com o cara todo mundo. Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Mure, só que agora eu vou pensando em ti. Tu sabe que parceiro, na minha frente você não é nada. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece. Que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Falei, ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você fala tudo. Calma, e agora você continua. Calma, e agora você não gosta não é nada. Quer falar de mentirosa, tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém. Você pode ir até me matar nessa batalha. Não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Broly. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Eu matemos quebrada, cê sabe que eu enxergo, não espero ninguém. Faço a minha e eu enxergo lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vamos conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Não tá ligado que eu vou fazendo dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? Afinal já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aê! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou. Você tava indo o mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E eu vou falar pra você. Tá ligado meu parceiro que você é vacilão. Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contrarnau. Você era um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai! Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista. Onde o ouro tá no meu peito. Você morou parceiro mas você tá ligado que você falou. Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte. E fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que a sua rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo com desinfetante. Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou mas se você passa o desinfetante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou paciente na verdade tá ligado. Meu parceiro que eu faça acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva a você. O vento é do meu. Não tá bom, não tá bom. Mas peraí se terminar pra você ter mais quatro versos. E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo. Só pra você entender que você se atrapalha. Isso é pra relevar os coro que eu te entregava. Eu tô no Largo da Batalha. Aê! Dá um mil reais. É, caralho. Vamos, porra. Vamos, vamos. O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda. Com certeza essa parada. Não foi no Largo. Mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender. Já pareceu em casa. E se eu não abuminar. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora. Que eu vi pago e te tirar. Você acha que você é bola? Não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira. Só pra você entender mais um vão. E na sua vez. Vão, vão, vão. Só pra você entender. E agora não é mais um vão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se entreta. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fogo Alfavela. Aê! Aê! Os caras falam de outras batalhas. De outros dias. Isso que eles trouxem. Eles tão focados no passado. Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focados no passado. Porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado. E não vê o problema que tá na tua frente. Aê! Aê! Vou te bater. Você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender. Que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim. Porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente. Sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática. Mas eu resolvo. Tá suave. Só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve. Na rima não desenvolve. Te mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro. Cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco. Menos inveja me acerta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade mano. Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve. Caralho. Cê repetiu o que eu falei. E colocou outra letra no meio do bagunho. Tá achando que eu baguncei. Aê parceiro. Sem maldade. Vou desplicar em cima da batida. Muda as frases. Que aí tira de perdedor. E seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases. Eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo. Sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara. Que o braço não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Calma aí que você já já vai bombar. Você é o Apolo, não pode crer. Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Já lido o banco, sabota do clube. Hoje eu te mato, separa do canão. Paro lá, pega o canão logo. Não falo no capão redondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você não tá animado, nem a correria. E deixa no seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maloquei, hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem. Seu tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio, não flaga. Essas ideias agora não te peguem, não flaga. Porque cê aplaude, não passa. Só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa. Vamos modar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negão se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando cento por cento. Eu sou pra mais, eu sei que é por cento. E como você vai ver. Mano, o namorado não vai se fuder. Vai me deixar no chão. É o deitado do hoje, mas do merda em você. Que daí, quem? A luz é que vai tentar. Tá ligado, que não vai lá. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu tênis não querendo te lala. Mas diga, seu tido, meu mano. Nós não vai parar as ideias. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara, vai voar o peiro na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos você só foi o José. Cê pega a mojinha, tem 30, cê se eu já discutiu. Aí, mano, saco. Então você tá ligado, mano, que hoje eu vou tranquilar. Agora acelerando, sabe que a certeza sou o trem. Então deita no chão pra ver se você acertou a ponte de banho também. É o deitado, meu parceiro, que você é uma f...